Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de favoritos do ano de 2014, nem acredito que a gente já tá em 2015 E eu decidi fazer um vídeo de favoritos um pouquinho diferente dos que eu costumo ver A maioria as pessoas pegam, mostram um produto assim, plantam com vocês E eu decidi fazer uma coisa mais dinâmica As únicas coisas que eu vou falar aqui com vocês vai ser as minhas músicas favoritas Os meus aplicativos favoritos, os meus canais favoritos, o meu programa de TV favorito E os meus filmes favoritos de 2014 Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Enfim, então vamos continuar assistindo o vídeo se vocês quiserem ver minhas coisas favoritas de 2014 Um dos produtos de maquiagem que eu amei esse ano foi o pó da Vult Gente, nossa, esse pó, além de ser num preço ótimo, ele matifica a pele totalmente e faz a maquiagem durar muito mais Esse ano com certeza foi o ano dos lip balms Porque eu nunca fui muito fã de batom, sempre acho que tá muito forte em mim, sabe? Mas os lip balms, como são feitos pra hidratar, só dão uma corzinha nos lábios bem natural E eu amo isso Apresento a vocês o meu trio de máscaras de cílios favoritos da vida O Super Shock Max da VON, o One by One da Maybelline e o Colossal também da Maybelline Dão muito, 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 muito volume aos cílios E deixam eles com aspecto de cílios de boneca, sabe? Eu amo isso demais Eu acho... fica muito bonito, sabe? Algumas pessoas acham que fica um pouco artificial, mas eu gosto desse... desse aspecto Eu não gosto, assim, que fica com aquelas bolinhas empilotadas, sabe? Mas... Em 2014, eu peguei o hábito de corrigir a minha sobrancelha Apesar de ela ser bem cheia, ela tem uns... umas falhinhas, assim, sabe? Que quando elas estão corrigidas, dão uma diferença enorme no resultado final da maquiagem Agora vamos aos sapatos favoritos Essa rasteirinha da Botelho eu usei muito no verão e agora eu tô usando ela de novo Ela é muito confortável e é super bonitinha e ela foi R$30,00 no brechó Floriba E eu adoro ela Essa outra rasteirinha é da Mormay e tem essas franjas que são a cara do verão O par gato da Surf Hill, além de ser super confortável, tem essa estampa muito fofa com uma pegada meio neve Eu usei muito esse slipper da Beira-Rio que por ser bem neutro dá com qualquer look E esse meu tênis da Ramarim não podia ficar de fora Eu usava ele praticamente todo dia pra ir pra escola e já tá até de botado, coitada As minhas peças favoritas de roupa do ano foram Short hot pants Calças estampadas e destroyed No inverno era indispensável um casaco bem quente e eu adorei usar o estilo colegial E essa minha jaqueta jeans Blusinhas e regatas com estampas fofas sempre estão nos meus favoritos De corpo, eu amei usar esse hidratante corporal que recebi da Vita Saver Porque além de ele ser super cheiroso, ajudou muito a hidratar a minha pele no inverno Que sempre fica muito ressecada No cabelo eu usei muito o óleo extraordinário da Elceve A ampola de tratamento milagroso Da Adove E o shampoo a seco que recebi da Tutanat E de favoritos aleatórios eu tenho esse Minion Que é uma caixinha de som Muito, muito, muito amor envolvido E ele tem entrada USB E de fone de ouvido também E serve também, tipo, ele funciona como um rádio Esse ano eu usei muito mais headphone do que fone de ouvido Porque eu, na verdade, nunca gostei de fone de ouvido Porque sempre cai da minha orelha, sabe? E eu fico muito irritada Mas os headphones não tem como cair E é por isso que eles estão aqui nos favoritos Bom, música, eu não sei se vocês sabem Mas eu sou viciada em música Tipo, eu sempre tô vendo TVZ Pra ver música nova, sabe? Então esse ano eu já tive muitas músicas favoritas Mas, assim, a que eu mais amei o ano todo Que eu ainda não enjoei É, com certeza, Pompeii Da banda Bastille E eu não vou querer me estender muito Porque tem muita música aqui pra falar Mas a favorita da vida, assim, é Pompeii E as outras que eu também amei muito foram Hey Brother, do Avicii Clarity, do Zed Rude, da banda Magic Problem, da Ariana Love Never Felt So Good Michael Jackson, com Justin Timberlake I Sky Full of Stars, do Coldplay Demons Gente, eu não sei falar em inglês, tá? Demons e Radioactive, da Imagine Dragons Oblivion, da banda Bastille, também On Last Dance, da banda R5, Pass Me By, também Horrors, what it was... Da Selena Amnésia, ou Amnesia, da banda 5 Seconds of Summer X.O, da Beyoncé Flawless, da Beyoncé, com a Nicki Minaj É o remix de Flawless, né? Counting Stars, da banda One Republic One Republic, não sei Thing, do Ed Sheeran, Some Nights, da banda Fun Heather B, da banda Clean Badget, com a Jess Bly Eu não sei como é que fala o nome dela E nem o nome da banda Nossa, eu falo muito mal De aplicativos, eu adorei Angry Shark Também gostei muito do Spotify Que é um aplicativo de música Eu já falei dele pra vocês Eu também gostei muito do ViscoCam Que é o... Nossa, cuspi É o aplicativo que eu uso pra editar minhas fotos no Instagram E o Afterlight eu comprei esses dias Ele é R$2,55, se eu não me engano Mas vale a pena porque os efeitos são muito legais E é o que eu tô usando agora Eu só tô usando ele pra editar minhas fotos no Instagram Os meus canais favoritos de 2014 Foram o do LubaTV Lubarine A Bayon Beauty Star Que é a Cloud Eu também já falei dela pra vocês E aí da Bethany Mota Que é a MacBarb07 MacBarb07 E a Nina Secrets Que todo mundo conhece também, né? Mas eu assisto ela todos os anos, assim Tipo, eu acompanho ela mesmo, sabe? E ela é demais Então, ela tá aqui Programa de TV favorito Com certeza foi Junior Masterchef Da Austrália Passava a semana toda Eu tava, assim, ansiada pra que chegasse sábado Pra poder ver Junior Masterchef Será que não passa mais? Eu não sei quando é que vai ter a outra temporada da Austrália Que é o meu preferido, sabe? Eu gosto mais dos jurados Eles são mais queridos que as crianças Eu acho que tem que ser querido com crianças, sabe? Eu também gostei muito de Masterchef do Brasil Mas eu torcia pro Mohamed, pro Stefano Pro Martim, pra Elisa Tipo, os quatro Qualquer um que ganhasse eu ficaria feliz E a Elisa ganhou Eu fiquei muito feliz E filme favorito, com certeza Nossa, eu sou muito clichê Mas é culpa das estrelas, gente Chorei muito com o livro Porque, tipo, o livro é super detalhado, né? Bem mais detalhado Mas eu chorei também com o filme Algumas pessoas não choraram Esse ano eu vi a menina que roubava livros Eu não sei se é desse ano o filme Mas eu assisti esse ano e eu adorei É muito legal É triste, só que eu adoro filme triste E vale a pena chorar por esse filme E o menino do pijama nestrado também É, na mesma época do segundo lugar é o pijão Acho que todo mundo conhece esse filme, né? Que eu não vou contar Nossa, muito triste também E eu assisti esse ano Eu tinha começado a assistir ano passado Na escola Só que a minha professora de inglês não terminou Passar o filme Daí eu fui ver no Netflix Bom, gente, então Esses foram os meus favoritos de 2014 E eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E de me seguir nas redes sociais Todas são o Ai Júlias E a fanpage do canal é Lacos Compoá Então é isso, gente Um super beijo Feliz 2015 de novo E fiquem com Deus Tchau